Fala gente! Tô aqui na casa de meu amigo Alex aqui Comprometido que eu ia trazer o Saturn pra fazer a instalação do Rare E como eu não sou muito habituado a mexer em console igual ele Ele já fez inúmeros modificações em videogames Playstation 2 Pocket, tá fazendo agora o Wii U portátil O Wii U não, o Wii portátil, já fez Gamecube, Game Gear X Um monte de outros aparelhos, você pode conferir aí no canal dele E esse console aqui é um Saturn VA0 Ele vai receber o Rare A diferença dele pro Saturn VA1 é só onde a fonte fica No caso, a fonte fica aqui, nessa parte aqui da tampa Então eu trouxe aqui pra ele estar instalando aí pra gente E vai ser substituído aí o leitor por um ODR O ODR no caso é essa placa que vai ficar no lugar do leitor Então a gente vai abrir o console aqui e daqui a pouco a gente volta aí Eu já tinha mostrado no outro vídeo lá da análise do que que acompanha O que que a gente compra lá na hora que faz o pedido Esse aqui é o Rare Essa aqui é a última versão 3.4 Vem ele aqui no caso Mais o cabinho aqui de 20 pinos no caso E essas hastes aqui Pra colocar a placa em cima Agora bora abrir o console Olá galera Me chamo Alex Eu tô aqui hoje ajudando o Elton aí Pra gente tentar colocar Fazer a montagem desse dispositivo o Rare No console Saturn A pedido dele aí Vamos começar a desmontagem O console tem acho que 5 ou 4 parafusos Acho que 5 ou 5 É Parece que na parte da Da fonte ali também tem um quino de 20 Não tem Esse quinto parafuso aqui né Console japonês né Esse aí já é o 1.0 Depois desse aí saiu mais um A diferença é basicamente que a fonte do outro é no corpo Do console E o botão de LED de acesso também Ele é um pouco menor Esse aí é um botão mais retangular O botão que fica aceso né Um botãozinho vermelho e um verde Muda muita coisa né Eu acho que ao longo aí da Da minha Do meu Uso contínuo aqui também do Saturn Eu Eu só me deparei com um console desse Que a fonte é presa na Na tampa de cima Aqui tem Então são 6 É Normalmente para soltar a fonte Aqui se não me engano tem um Um sofete aqui que tem que ser desengatado Para soltar Na verdade Não é um só Aqui tem o soquete da fonte É O sensor da Da tampa aberta Deixa eu mostrar Qual que é que você mostra? Aqui é o conector da fonte Tem que ser removido É Esse aqui é o O encaixe também do LED de power Né Esse menor Aqui na esquerda tem o botão reset A luz de acesso também Que fica aqui E esse maior Aqui é o suíte de porta aberta Que detecta se a porta está aberta ou fechada Esses quatro conectores tem que ser removidos com cuidado assim que suspender a tampa Né Antes de suspender tem que ser removido aqui nessa Nessa pequena abertura que a gente consegue assim que remove os parafusos E mais aquele outro parafuso lá da fonte né Para não esquecer Esse aqui tem uma Uma rosca né Que faz com que a fonte ela Ela fique presa na parte de baixo Então tem que ser realmente removido esse parafuso aqui para poder fazer a abertura do console Beleza Ok Colocar aqui para um canto Logo depois a gente fazer a remoção né Do drive óptico Começando aqui por esse Esse conector aqui de aterramento do drive óptico Tem uma Uma arruela aqui Aqui também tem uma fita que protege Provavelmente o desconector aqui é de alimentação dos motores Também removi Algumas fitas aqui também E aqui tem um encaixe do flash né Que se possível filmar aqui de pé Ele é um encaixe que funciona com a pressão feita pela parte superior aqui no conector Deixa eu ver se dá para focar aí Aqui abaixo dessa fita azul tem uma trava Que deve ser suspendida Tá vendo? Suspendi aqui do um de um lado Agora do outro Tá vendo? Assim que você suspende ela Ela libera o flash Tá? Não pode puxar sem suspender essa trava aí Tá? Ela é uma trava móvel aqui Ok? Feito isso aparentemente a gente libera o drive óptico Agora tem a questão Tá no pausa? Bom pessoal Agora já foi retirado aí o leitor O Alex vai fazer a instalação do Ré Ele fez antes disso aí A impressão desse molde aqui Do molde Do molde Bom Eu tinha mostrado o molde antes Mas ele fez essa impressão aqui Que também tem lá no site do desenvolvedor Para você estar baixando lá É o que que chama? Esse aqui é o STL né É o arquivo né Na verdade isso aqui é um suporte né Para o dispositivo Para poder acomodar melhor Dar um acabamento né No console Não fica um buraco lá no drive óptico E ela foi imprimida na impressora 3D Então tudo bem Então bora Começar aí a instalar Bem Acho que começa com Com a A colocação desse suporte aqui no lugar Que encaixa perfeitamente né Nos quatro pinos aqui Que já fica no Saturn É a segunda coisa É pegar o próprio dispositivo aí Né O Ré E ele tem aqui Como pode ver Também dois orifícios aqui Que encaixa perfeitamente Nos pinos do Saturn Uma coisa bacana Que parece que eles mandaram Aqui são um suporte de apoio Para a placa Que devem ser enfiados Né Nesse buraco aqui No canto esquerdo Inferior Né E faz uma espécie de suporte aqui De apoio Do dispositivo Né Ao colocar aqui Ele se encaixa perfeitamente No No suporte né Impresso E em seguida A gente tem o A segunda parte desse Que é o acabamento Desse suporte né Que é feito aqui também Para poder colocar em cima O interessante é que nada Parece ser feito Para ser parafusado Assim como o drive ótico Que fica solto aqui Né A tampa Vem por cima E com A auxílio de alguns pinos Que encaixam aqui O O O suporte fica completamente Fixado aqui É A única coisa que talvez É Necessite de solda Mas no caso No caso Meu console não precisa Porque ele é japonês É No console americano Também não precisa Só se você estiver usando Um console europeu Que aí você teria que Fazer essa alteração Na frequência do console Diretamente aí Com uma solda né Iria ter que levantar Uma CI Do processador E fazer essa troca lá É Para fazer essa alteração E também pessoal O Rea Neonfub Ele não Não trabalha É Em console da Sega híbrido Aqueles consoles Ou melhor Console da Tectoy híbrido Né Da Sega É Aqueles consoles Que a Tectoy fez aqui No início Quando o Saturn Foi lançado Que ela modificou É Transcodificou Modificou várias outras coisas No console É Não funciona É Agora Aqueles últimos consoles Que ela trouxe Que ela apenas fez Transcodificação Que ela só Importou Do Japão Eles funcionam Mas desde que você Disfarça a transcodificação Agora os primeiros dela Que são híbridos Eles não funcionam não Nem adianta comprar Para colocar nesses consoles Agora no japonês No americano No europeu Tranquilo Funciona E agora É o cabo Né Alex É Uma coisa Que é importante A se falar É que Tem que se remover O conector Aqui Do drive ótico Esse conector Que gera alimentação Para os motores E utilizar Aqui na placa Ela vai Gerar alimentação Para a placa Encaixada Aqui no mesmo lugar Que estava O drive ótico Aí com o auxílio Daquela fita Que já estava Aqui É só a gente Colocar no lugar E aproveitar Segunda coisa Aqui também Que vai precisar Fazer uma dobra No flat Tá É um flat De sentido único Né Eu até Citei aqui com o Elton Que era bacana Eles têm enviado Um flat Invertido Né Onde Que os pinos Fossem de um lado E do outro Fosse invertido Mas eles mandam Sentido único Necessitando que a gente Faça uma dobra Né Assim como aquele Conector do flat Que a gente Tirou aqui no Saturno Esse aqui também Tem que ser Levantado Empurrado para frente Tá Para poder abrir o slot E em seguida A gente Introduz o flat E depois O trava Fechando ele De volta Opa Não encaixou Isso aqui Não estava Até o final Isso O set Ele fica com pressão Fica bem fixo Tá vendo Aí ou seja Nessa situação Que a gente Tem que fazer Essa dobra Aqui Tá Mostra um pouco Mais pra cima Aqui tá A fita azul E a outra ponta Da fita azul Ela tem que ser Colocada assim Ó Então mais uma vez A gente vai levantar Aqui o conector Pra poder receber O flat E depois Introduzo O flat Depois Abaixa a trava Entre isso Preso Aí pra não ficar Com essa Aparece estranha Aí a gente Faz uma dobra Né Que é Simplesmente Colocar no sentido Que o flat Já tá E logo em seguida Você Aperta Pra fazer a dobra Fica bem Agora com o auxílio Aqui de uma fita Gente Vou usar uma fita Isolante Aqui mesmo A gente vai fixar Aqui esse Esse flat Aqui ó Então vamos Pôr a fita Aqui O flat E prender aqui Só pra poder Evitar dela ficar Sambando aí dentro Vou voltar aqui Com o suporte Aqui por cima E aí o console Tá preparado Pra gente Começar A fechar Ele Um detalhe Aqui galera Que a gente Tava até Conversando sobre isso É sobre A desnecessidade Desse Desse sensor Desse switch Aqui Que reconhece A tampa Aberta E fechada Ele fica Localizado Aqui Tá vendo Ele tem Esse conector Aqui que inclusive Tem até um filtro Que é até Bem pesadinho Que fica preso Aqui é o cabo Então a gente Poderia fazer O que? A gente poderia Amarrar ele Aqui Deixar solto Aqui dentro Colocar uma fita Ou qualquer coisa Do tipo Mas a gente Chegou no consenso Que é melhor Remover ele Pra não deixar Nada Solto Dentro do console O processo Aqui é simples A gente simplesmente Remove essa fita Amarela Que prende O cabo Que é fácil De tirar Aí a gente Remove E aqui tem Um pequeno Parafuso Tá? Que com a ajuda De uma chave Phillips Bem fina A gente consegue Soltá-lo Facilmente Tá? Remover Aqui é o switch Switch o cabo Dele aí Vamos Nós vamos Precisar Dele mais Não faz Necessidade Mais do uso Desse switch Porque Quando você Vai configurar O rea.in Que é um Arquivo Que vai Auxiliar No funcionamento Do rea Lá tem Uma especificação A respeito De tampa Aberta Quantos milissegundos Que o console Pode detectar Que O console Tá com a tampa Aberta Fechada Entendeu? É mais ou menos Isso lá Lá no site Do desenvolvedor Também tem Explicando direitinho Pessoal Quem quiser Saber mais Então galera Só resta aqui Mesmo A gente conecta Novamente Aqui o Socket Da fonte A luz O conector Da luz De power Que é Duas vias Aqui E esse Conector Aqui também Que é da luz De acesso E da luz E na verdade Do botão De reset Então a gente Coloca a tampa Mais ou menos Sobre o console E com a pequena Fenda Que a gente Deixa aqui Na frente Na parte frontal A gente vai Conectando Novamente Os encaixes Do console No lugar Que estava Exatamente No lugar Que estava É meio Complicado De ver Mas o que eu estou Falando É exatamente Isso Então aqui Eu vou conectar Primeiramente Aqui O encaixe Da luz De acesso E do botão De reset Coloca Sobre o conector Eu gosto De usar Aqui uma chave De fenda Para ajudar A baixar Tá vendo Aqui agora Para o outro lado Aqui A gente vai Conectar Também A luz De power Que o socket Dela Fica aqui Tá Porque eu não vou Precisar de chave Para não Mesmo E por último O socket Da fonte Da fonte Ela é sempre Com esses pinos Prateados Aqui virado Para frente É só descer O máximo Que você conseguir E ali Do jeito A posição Que está ali Eu já vou Conseguir Travar Ok Feito isso aí É só Endireitar A tampa Né E tá Colocado Mais ou menos Do jeito Agora é só A gente colocar Realmente Os parafusos Né O acabamento Final Ficou aquilo ali Né Volta aí Né O outro A gente Deu o suporte Da impressão 3D Ali tem o botão No ré Para trocar Jogos Que é mais De um disco E aqui O slot Do cartão SD Aí agora A gente vai Fechar E depois A gente volta Aí para mostrar Como é que ficou O console Aí já Funcionando Aí Rodando Street Fighter 03 Ninguém vai aparecer Viu gente Deixa eu abrir A tampa ali Aperta aí Para mim Mas Está no meio No meio Aí Aí Então é isso aí pessoal Até a próxima Dá um salve Até a próxima Alex Até a próxima galera Valeu Valeu Valeu